E aí pessoal, tudo bem? Segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal, que episódio legal gente, a série tá muito boa. Eu já fiz um review de uma visão geral da série aqui, depois que terminar esse vídeo, dá uma conferida aí que eu falei tudo. Mas agora é hora de falar de algumas teorias e algumas suposições aqui, algumas explicações também de como que tá rolando esse soro de super soldado rodando pra lá e pra cá, né? E essas questões do Capitão América Negro, do Isaiah Bradley e aonde que o Thunderbolt Ross pode tá nessa treta toda aí, ó. Então escreve no canal, né? A galera comenta aqui mesmo, eu sempre troco ideia. Eu respondo praticamente todo mundo que escreve aqui, eu tô respondendo. Então, ó, deixa seu like também, porque a questão é, os apátridas tão lá roubando vacinas e mexendo com soros ali, né? Que é daquela organização CRG e essa organização, a função dela é tratar de pessoas que voltaram do Bleep, né? De estar no Hulk lá e reintegrar nessa sociedade. Agora, acontece que esse povo aí parece que tá privilegiando essa galera. Aí os flags mexem, né? Os apátridas tão putos com isso e tão contrabandeando esse material deles e lá. Acontece que quando mexer com essa pessoa aí, eles mexem, acaba que o responsável por ela pode ser o Power Broker. E aí o Power Broker, ao invés de uma organização, fica sendo uma pessoa, ou mais uma pessoa. Mas quem seria esse Power Broker? O Power Broker é aquela pessoa que é responsável por, se a pessoa pagar, ela tem o soro de super soldado, né? O cara vende o projeto, né? Pessoal, você quer ser super soldado também, ó? Me paga aqui que você vira um super soldado também. E quem seria essa pessoa que tá cuidando disso? Ele mesmo, General Thunderbolt Ross. Galera, isso aqui é só uma teoria. O Ross, o Thunderbolt Ross, o General Ross, ele tá desde o Hulk, né? Ele, depois que o projeto super soldado foi usado lá na década de 30 e 40 com o Capitão América, né? Ele que tentou revitalizar ou reviver esse projeto super soldado com o Hulk. Como o projeto arma mais, o arma plus, que pode o plus virar um X também, né? Eles devem juntar esse projeto, o do Wolverine, né? Depois, mais adiante, com o projeto arma plus. O plus X vai ficar a mesma coisa. Aliás, o arma X, né? O X de 10 também, que o Wolverine seria o décimo. De qualquer forma, eu já até fiz um vídeo explicando aqui há muito tempo como é que funciona esse arma X. Mas o Thunderbolt Ross é quem tá por conta de soro de super soldado. E a gente sabe disso porque no filme da Viúva Negra, no trailer aparece eles andando lá com o projeto de soro de super soldado. E a gente sabe que nesse filme a gente vai ter o Thunderbolt Ross lá. E esse filme se passa, aliás, muito antes de tudo isso que a gente tá vendo agora. Muito antes de Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita. E a gente sabe que ele tá entrelaçado com o projeto super soldado, que tá no filme da Viúva Negra, que era pra ter saído antes dessa série. A gente não sabe até onde as duas séries, o filme e a série, tá interligada. Mas, de qualquer forma, era pro Soldado Invernal, o Falcão de Soldado Invernal, sair antes do filme da Viúva Negra. Ah, e não é só isso que leva a gente ao General Ross, não. A Carly Rosenthal, que é a líder dos Apatras, né, aquela ruiva do cabelo cacheado, ela diz que pessoas que estavam no poder antes do Bleep foram colocadas de volta no poder depois do Bleep. E no universo cinematográfico da Marvel, a gente tem uma pessoa muito poderosa aí, que sempre manteve, que sempre esteve por trás das coisas, que é o General Ross. Gente, o General Ross, ele é o responsável pelos acordos de Sokovia, que é aquele acordo lá da Guerra Civil, né, que ele queria ter o poder, o controle, na verdade, dos super-heróis, né, dos Vingadores. E ele não conseguiu metade, ele conseguiu metade, ele não conseguiu. Daí o nível de poder dele. Outra coisa que ele pode ter também é uma relação próxima com esse novo Capitão América, que começou muito bonzinho no episódio, mas no final ele começou a ser mais idiota. Mas, enfim, ele tá lá, ele é responsável, responsável assim, né, ele disse que é bastante dedicado ao Exército, e que faz tudo, e que salvou outras pessoas, e foi em missões, etc. Mas ele não tem o soro de super-soldado nele ainda. Pode ser que ele tenha esse soro, mas no futuro da série, que não vai demorar muito, a série são seis episódios, nós já vimos dois, né, então pode ser que ele tenha isso se ele não morrer antes, né, gente, tem isso ainda. Mas ele pode ganhar esse soro, ou se ele não ganhar um soro, ele pode ganhar uma versão do soro que a gente não sabe ainda. Mas ele seria, de fato, um interesse, uma pessoa bastante interessante pro General Ross, né, porque você tem um cara ali dentro do Exército, que é exaltado ali pela galera, o povo gosta dele, e é um cara que, como a gente viu no episódio, tá bastante treinadinho ali com o escudo, ele soube manusear, né, o escudo muito bem durante a luta, a gente vê que ele não tem o poder, mas vê que ele sabe manusear o escudo, então seria muito interessante que o General Ross tivesse um acordo próximo ali com ele. Mas não termina por aí não, que esse projeto aí, essa linhagem de soro, pode ser a mesma linhagem que tá vindo desde lá da época do Capitão América. Porque depois que ele foi congelado, né, como é que aconteceu a história? Ele foi congelado e ficou sem Capitão América, então pegaram 300 pessoas de cobaias para fazer vários experimentos e poucos sobreviveram. Um dos poucos é o Isaiah, ou Isaiah Bradley, que é quem a gente conheceu nesse episódio, aquele senhor mais velho lá, que deu uma sova lá no Soldado Invernal, que aliás foi mandado, um dos experimentos foi esse, ele foi mandado para combater o Soldado Invernal, praticamente numa missão de suicida. Ele falou que várias pessoas tinham sido mandadas para poder pegar o Soldado Invernal, ninguém nunca voltava. Aí você fala, ninguém nunca voltou, vamos mandar esse aqui, esse Isaiah Bradley lá, e acabou que ele deu conta do Soldado Invernal. Mas ele não fala só isso, né, ele fala que depois eles prenderam ele por 30 anos e ficaram fazendo experimentos com ele, tirando o sangue dele. Então, do sangue dele, que pode ter gerado todo esse processo de soro até hoje. Agora, ele ficou muito bravo quando o Buck falou assim, existem pessoas como nós, né, nós super soldados, pessoas com soro. Ele falou, nós o Piscambau, eu sou, eu era do governo, né, eu era do país, eu servia a Pátria, eu servia a Hidra. Mas mesmo assim, na forma que ele fala ali, pode ser que dentro desses experimentos, não só o governo estava fazendo experimentos com ele, como a Hidra estava fazendo experimentos com ele, porque a Hidra estava infiltrada no governo, como a gente descobriu depois de um tempo. E além do Isaiah Bradley, a gente conhece o Eli Bradley, que é, que foi, na verdade, o patriota, membro, um dos membros fundadores do grupo Jovens Vingadores. Gente, os Jovens Vingadores estão chegando, vai demorar um pouquinho, mas a Marvel não é boba e está montando um por um. Quem são os Jovens Vingadores, ó, tem a filha do Homem-Formiga, né, tem os dois filhos da Wanda e do Visão, na verdade, só da Wanda, né, pensando direito no Visão, mas enfim, você entendeu. Tem ainda a Kate Bishop, da série do Gavião Arqueiro, tem a América Chaves, que é a que passa de multiverso, que vai aparecer no Multiverso da Loucura. Tem também a Miss Marvel, que tem a série própria dela ainda, é muita gente, mas, pois é, eles vão construir, né, os personagens primeiro, para depois juntar tudo num filme ou numa série, e vai ser bom. E esse Eli Bradley aí, como é que aconteceu? Pelo menos nos quadrinhos, né? Ele, para poder ter superforça, ele injetou nele um hormônio mutante, mas ele acabou sendo machucado, quase morrendo, e aí o Isaiah Bradley teve que doar o sangue dele, o sangue do super soldado, né, para o Eli, e acabou que o Eli pegou os poderes e virou um super soldado também. Claro que na série as coisas não acontecem iguaizinhas, né, mas de alguma forma eles vão adaptar, sempre enxugando ali, mas contando a história, é inevitável. Ele vai acabar sendo patriota e tá lá dentro dos jovens brigadores mesmo. Então a gente vê que o super soldado e o sangue do Isaiah Bradley tá presente sempre, e o General Ross tá sabendo disso o tempo inteiro. Por isso que é interessante que ele tem esse contato, né, esse poder, através do Capitão América. Agora, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu vou falar aqui nesse Capitão América, que o nosso antigo Steve Rogers não tinha essa condição de fazer, que é, quando o Bucky foi preso, de repente ele foi solto. E quem soltou ele? O Capitão América, o novo Capitão América. Então olha como o novo Capitão América tem um poder de... Como é que se fala? Esse cara é bom, ele prende e manda soltar. Manda prender e manda soltar. É isso mesmo. Então ele mandou soltar o Bucky um poder que o Capitão América, Steve Rogers, não tinha. Então pro cara ter uma autoridade dessa, como que ele conseguiu a autoridade? Só com alguém maior do que ele, que mandou, que permitiu que ele tivesse autoridade. Então alguém no MCU com essa autoridade maior pode ser mesmo o General Ross. Só sei que tá muito no ar ainda, tem algumas coisas que a gente não sabe, a gente vai descobrindo, mas a série tá boa, o episódio foi excelente, curti demais. E comenta aqui o que você acha disso tudo, né? De como é que tá essa conspiração de soro, de super saudade pra lá e pra cá, e quem vai ter esse soro de super saudade, quem tá tomando conta disso tudo, né? E aonde isso vai culminar? Eu ainda acho que isso vai culminar com o Hulk Vermelho, que é o General Ross querendo injetar o soro nele mesmo. Mas isso é história pra outro vídeo. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.